Música Quinta turma do STJ anula júri após decisão genérica em deferir o uso de roupas próprias pelo réu. A defesa de um homem acusado de homicídio pediu para que ele pudesse usar as próprias roupas ao invés da vestimenta do presídio durante a apresentação dele na sessão do tribunal do júri. Mas o pedido não foi deferido. O juiz considerou que a exigência de uniforme é válida, tanto para condenados quanto para presos provisórios e que isso não prejudicaria o direito de defesa. Na decisão também foi considerado o fato de que havia pouca escolta policial no fórum e que o uniforme facilitaria a identificação do acusado em caso de fuga. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a posição do juiz. Em Habeas Corpus, no STJ, a defesa alegou que a decisão deveria ser anulada, uma vez que não se pode relativizar o direito do réu a um julgamento justo e imparcial sem a existência de uma causa preponderante. A relatora na quinta turma, a ministra Daniela Teixeira, observou que a decisão que indeferiu o pedido não apontou risco concreto de fuga do acusado. Apenas foi mencionado de modo geral e hipotético que o policiamento do fórum era reduzido. Ela destacou ainda que o uso de vestimenta civis pelo acusado visa resguardar a dignidade durante a sessão do júri e que os jurados podem ser influenciados por uma série de simbolismos. E por conta disso, o acusado tem o direito de usar roupas sociais, especialmente quando não houver apresentação de riscos. A magistrada também verificou o voto vencido do Tribunal de Justiça, que apontou que os jurados devem olhar o réu de forma imparcial e que o traje de presidiário pode gerar estigma capaz de influenciar na condenação. Dessa forma, a turma concedeu o habeas corpus para declarar a nulidade da sessão, submetendo o réu a novo julgamento. A decisão foi unânime. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.